Então, preparem-se para se motivar e se inspirar com a história de Samuel Kublin, o fisiculturista africano que está mudando o jogo. Samuel é de uma pequena vila em Gana, na África Ocidental. Ele treina em sua própria academia caseira, sem equipamentos adequados ou acesso a equipamentos modernos. O vídeo completo está te esperando. Acesse agora mesmo o primeiro link fixado nos comentários.